Música Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Estamos reunidos para o nono dia da novena Pela Santa Chagas de Jesus Renovai minhas forças Senhor Eu quero convidar você que está em casa A pegar o seu telefone E já fazer o seu pedido de oração Por quem que você quer rezar hoje? Qual a sua intenção? Qual o desejo do seu coração? Você quer rezar pela sua família? Talvez você esteja desempregado Talvez você esteja passando por uma dificuldade No seu casamento Necessitado Necessitada de um milagre Esse é o momento de você pegar o seu telefone Fazer o seu pedido de oração Porque nós queremos apresentar a sua vida As suas necessidades Diante da Santa Chagas de Jesus Chagas dolorosas Chagas gloriosas Sejam bem-vindos Sejam bem-vindos Sejam bem-vindos vocês também Que estão aqui no santuário Vamos ficar em pé Seja bem-vindo ao Ministério de Música Vamos clamar Vamos pedir o Espírito Santo de Deus Que possa vir abrindo caminhos Para que os milagres de Deus Aconteçam na nossa vida Erga os seus braços E cante Espírito Enche a minha vida Canta forte Enche a minha vida Enche-me com Teu poder, Senhor Enche-me com Teu poder Pois de Ti eu quero ser Espírito Enche-me, Espírito Santo Enche o meu poder As minhas mãos eu quero levantar As minhas mãos eu quero levantar Em louvor Te adorar E em louvor Te adorar Meu coração Meu coração Eu quero levantar Estenda Tuas mãos sobre o altar Diante do Teu altar As minhas mãos eu quero levantar Erga Tuas mãos As minhas mãos eu quero levantar Em louvor Te adorar Em louvor Te adorar, Senhor E em louvor Te adorar Meu coração Fala com a mão no coração Meu coração Estenda aqui para o altar do Senhor Diante do Teu altar Erga Tuas mãos E canta mais uma vez Espírito Espírito Enche a minha vida Enche-me com Teu poder, Senhor Enche-me com Teu poder Pois de Ti eu quero ser Espírito Enche o meu ser Segura na mão dessa pessoa E canta Espírito Segura na mão Espírito Enche a minha vida Vem Espírito Santo Sobre todos aqueles que nos assistem Nesse momento Sobre o povo reunido aqui nesse santuário Nós queremos experimentar os Teus milagres, Senhor Espírito Enche o meu ser As minhas mãos eu quero levantar Vem pra cá, Padre As minhas mãos eu quero levantar E em louvor E em louvor Te adorar Meu coração eu quero levantar Diante do Teu altar Seja bem-vindo, Padre João Luiz Amém Obrigado Sejam todos também bem-vindos É uma alegria Estarmos hoje diante Das Santas Chagas de Jesus E lembrar Que o Espírito Santo Que o Espírito Santo veio Quando Jesus Naquele cenáculo Entrou Ressuscitado Ressuscitado E sobre os discípulos Que estavam com tantos medos Traziam no coração Tantas angústias Nosso Senhor Adentra aquele cenáculo Ressuscitado E nós podemos até imaginar Desta forma Glorioso Ressuscitado Mostrando as suas chagas Porque foi assim Que Jesus entrou Naquele cenáculo E disse sobre eles Recebei O Espírito Santo Coloca a mão no seu coração Feche os seus olhos E agora Diga assim comigo Por suas santas chagas Por suas santas chagas Suas chagas gloriosas Suas chagas gloriosas O Cristo Senhor O Cristo Senhor Me proteja e me guarde Me proteja e me guarde Senhor Jesus Senhor Jesus Nesta manhã Nesta manhã Eu quero fazer uma experiência Eu quero fazer uma experiência De pentecostes na minha vida De pentecostes na minha vida Como o Senhor expulsou os medos Como o Senhor expulsou os medos As angústias As angústias Dos seus discípulos Dos seus discípulos Que assim seja Senhor Que assim seja Senhor Na minha vida Na minha vida Sopra, 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 sopra de cura, de libertação de libertação na minha vida erga os teus braços, as minhas mãos eu quero levantar e cante com toda fé pedindo sobre você o derramamento do Espírito Santo você que está aqui você que está em casa você que está no hospital sobre a situação que você vive receba uma unção de restauração nesta manhã vem Espírito Santo vem transformar restaurar e curar diante do teu as minhas mãos pra terminar, forçar as minhas mãos iria 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 eu amo o teu Espírito Senhor sopra o teu Espírito neste lugar para que possamos orar como convém e cheios do Espírito Santo nós vamos orar com toda fé nono dia da nossa novena nós queremos pedir ao Senhor hoje de modo especial por todos os enfermos você que está aqui nesse santuário você que está na sua casa você que está acompanhando talvez um leito de hospital você que está em tratamentos pela sua saúde você que desfruta de saúde valoriza a sua saúde não é só pedir saúde não é valorizar a saúde cuide da sua saúde vamos orar e pedir pelo sinal da Santa Cruz livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo Amém diante de todas as provações somos convidados a permanecer firmes na fé até mesmo diante da enfermidade não desanima na fé continua professando da sua fé por isso rezamos creio em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu e da terra e em Jesus Cristo seu único Filho nosso Senhor que foi concebido pelo poder do Espírito Santo nasceu da Virgem Maria padeceu sobre Pôncio Pilatos foi crucificado morto e sepultado desceu a mansão dos mortos ressuscitou ao terceiro dia subiu aos céus está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso onde há de vir julgar os vivos e os mortos creio no Espírito Santo na Santa Igreja Católica na comunhão dos santos na remissão dos pecados na ressurreição da carne na vida eterna amém com toda esperança e fé ó Jesus divino redentor tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro Deus Santo Deus Forte Deus Imortal tem de piedade de nós e do mundo inteiro graça misericórdia meu Jesus nos perigos presentes cobri-nos com vosso preciosíssimo sangue e diante do ícone nós oramos ao Pai de amor por todas as suas necessidades eterno Pai tem de misericórdia de nós pelo sangue de Jesus Cristo vosso Filho Unigênito tem de misericórdia de nós vos suplicamos amém e neste nono dia da novena pelas vossas santas chagas renovai minhas forças Senhor mais forte pelas vossas santas chagas renovai minhas forças Senhor você que está fraco reza forte pelas vossas santas chagas renovai minhas forças Senhor nós vamos orar por todos os enfermos de modo particular agora aqueles que estão com consultas marcadas vamos trazer presente vamos trazer todas as realidades de enfermidades pessoas que estão esperando uma consulta já está o dia agendado pessoas que estão comendo dessas consultas mas também vamos orar por aqueles que estão numa fila precisando de uma consulta médica e estão aguardando que o Senhor olhe por todas essas pessoas que estão com consultas marcadas para que com confiança vão ao médico certo e recebam a cura eterno Pai eu vos ofereço as santas chagas e nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas meu Jesus perdão e misericórdia pelos méritos de vossa santas chagas meu Jesus perdão e misericórdia pelos méritos de vossa santas chagas meu Jesus perdão e misericórdia pelos méritos de vossa santas chagas meu Jesus perdão e misericórdia pelos méritos de vossa meu Jesus perdão e misericórdia pelos méritos de vossa santas chagas Sobre as pessoas que estão aguardando uma consulta médica, vamos orar pedindo a força e a confiança de Deus, cantando com as santas chagas de nosso Senhor Jesus. As mãos eu quero levantar, e em louvo vou te adorar, meu coração eu quero derramar, diante do teu altar. Essa segunda dezena, eu quero colocar aqui diante das santas chagas de Jesus, você que está necessitado de um milagre. Eu quero rezar agora por todas as pessoas que precisam de um milagre, de forma especial eu quero colocar a vida do Ageu Martins de Brito, ele que estava trabalhando ontem em uma obra e caiu de nove metros de altura, e nesse momento ele depende de um milagre para viver. Quero rezar pelo Ageu Martins de Brito, e você que está necessitado de um milagre, ergue as suas mãos aonde você está, reze nessa intenção, solta tua voz no Espírito, realiza Senhor um milagre na vida desse teu servo, realiza um milagre Senhor na vida de tantas pessoas que estão agora desenganadas pelo médico, realiza Senhor na vida de tantas pessoas que precisam viver Senhor, pelas tuas chagas, chagas dolorosas, chagas gloriosas, realiza um milagre Senhor. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas, meu Jesus perdão e misericórdia, pelos méritos de vossa santa chagas, meu Jesus perdão e misericórdia, pelos méritos de vossa santa chagas, meu Jesus perdão e misericórdia, pelos méritos de vossa santa chagas, Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser, Espírito, enche o meu ser, as minhas mãos eu quero levantar, e em louvor te adorar, meu coração eu quero levantar, e em louvor te adorar, e em louvor te adorar, e em louvor te adorar, quem aqui no santuário, mas também em casa, mas aqui, que está com exames médicos, Deus, levante a mão, para fazer, ou já fez e está esperando o resultado, nós vamos orar agora, por todas as pessoas, que estão, fazendo exames médicos, como isso é importante, são muitos testemunhos, de graças alcançadas, pessoas que fizeram exames, e depois renovaram esses exames, e a cura foi comprovada, então creia, não tenha medo, vá, faça esses exames, o Senhor está me mostrando pessoas, que estão com medo de fazer o exame, não, você tem que fazer a sua parte, faça tudo o que for preciso, para você receber a cura, amém? Então a você que está aqui, com exames por fazer, você que está em casa, vamos rezar, por você, não tenha medo, o médico dos médicos, pode até mesmo alterar, esses resultados, creia nisso, por isso, dentro das Santas Chagas, nós colocamos, todas essas necessidades, eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas, de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as nossas almas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de Vossas Santas Chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de Vossas Santas Chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de Vossas Santas Chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de Vossas Santas Chagas, o Senhor me mostra uma mulher, que está chorando agora, em casa, em cima dos seus exames, eu quero dizer para você, minha filha, até interrompa esta dezena, para dizer, o Senhor está contigo, não temas, vai dar tudo certo, creia nisso, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de Vossas Santas Chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de Vossas Santas Chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de Vossas Santas Chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de Vossas Santas Chagas, vamos cantar o refrão das Santas Chagas, em cima dos exames, das pessoas que estão por fazer exames, aguardando resultados, cantemos, implorando a força de Jesus, sobre cada uma dessas pessoas, Chagas abertas, cante forte, com confiança e esperança, por Coração feio, por Suas Santas Chagas, Senhor, já fomos curados e libertos, nós cremos nisso, entre nós e o perigo, Jagas abertas, Pega suas mãos, e cante, oh Coração, oh Coração feio, sobre todo o perigo da enfermidade, Senhor, sangue, livre a doce, isto, está entre nós e o perigo, essa quarta dezena, eu quero pedir ao Senhor, que Ele derrame uma gota do Seu sangue, sobre a Sua necessidade, de forma especial, enquanto nós ainda rezávamos Padre, a última dezena, o Senhor me via muito forte, o sangue de Jesus sendo derramado, sobre muitas pessoas que sofrem do alcoolismo, o Senhor colocava no meu coração, muitas pessoas pedindo, pelo esposo, pelo filho, no alcoolismo, você agora vai imaginar, o sangue de Jesus, diga-se comigo, Senhor Jesus, Senhor Jesus, derrame uma gota do Teu sangue, derrama uma gota do Teu sangue, sobre toda essa situação de alcoolismo, sobre toda essa situação de alcoolismo, que Ele possa ter nojo da bebida, que Ele possa ter nojo da bebida, que Ele possa ser livre de todo o alcoolismo, que Ele possa ser livre de todo o alcoolismo, pelo poder do Teu sangue, pelo poder do Teu sangue, derrama, Senhor, derrama, Senhor, uma gota do Teu sangue, uma gota do Teu sangue, Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo Para curar as de nossas almas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas E os espíritos de vossas santas chagas, chagas abertas, grande forte, as santas chagas de nosso Senhor Jesus, todo vício caia por terra Senhor, vício do álcool, do cigarro, seja qual for a droga lícita ou ilícita, cura essas enfermidades Senhor. Cante e peça sobre você e a tua casa. Ó coração ferido, sangue de Cristo, está entre nós e o ferido. Nós vamos orar, essa última dezena com toda fé, com toda esperança, trazendo as enfermidades, sejam elas quais forem, são muitas. Enfermidades físicas, quero aqui trazer presente, essa senhora Marilisa, líder em Hausen, de Balneário Camboriú, está lutando contra um câncer. E todas as pessoas que estão lutando contra um câncer, ou seja, qual for a enfermidade. Enfermidades físicas, mas também agora, trazer, colocar dentro das chagas do coração aberto de Jesus, as enfermidades psíquicas. Quanta enfermidade psíquicas, quanta enfermidade psíquica, causada por sentimentos, emoções, depressões, pânicos, medos, fobias. Você que sofre de alguma enfermidade psíquicas, está sobre medicamentos, até mesmo antidepressivos fortes, para dormir, para poder sair de casa. Até mesmo para poder vir à igreja. Clame sobre a tua enfermidade agora, seja a qual ela for. Toda cura Senhor, libertação pelas tuas santas chagas, de opressões, de tormentos mentais, de doenças mentais. Liberta Senhor, pelo poder das tuas santas chagas. Eterno Pai, tem de misericórdia, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. santas chagas, eu Jesus perdão e misericórdia pelos méritos de vossa santas chagas, vamos ficando em pé e eu quero convidar você a levantar suas mãos sobre o ícone e cantar mais uma vez escondendo a sua vida sobre as chagas, dentro das chagas de nosso Senhor Jesus, o ícone que vai passar em nosso meio, cante forte, para receber a bênção desta manhã, chagas abertas, coloque dentro dessas chagas a tua intenção clame pelo teu milagre pela cura pela libertação que você precisa Jesus estás entre nós e agora reze comigo eterno Pai eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas mais uma vez eterno Pai eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas eterno Pai Eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo Para curar as de nossas almas, amém Vamos agora continuar rezando Se o ministério pudesse cantar uma música antes dessa Do sangue de Jesus Vamos clamar o sangue de Jesus Levanta os seus braços Vamos clamar o sangue de Jesus sobre as nossas intenções Sobre as nossas enfermidades Sobre todo o câncer, alcoolismo, drogas Que o sangue de Jesus possa nos lavar E você que está em casa, se ainda não ligou, ligue Faça o seu pedido de oração Cantemos Na tua cruz Você que está aqui, vai tocando no ícone Toque com fé Você que está em casa Reze Teu a vaga Por teu sangue E vê sair das tuas chagas E vê sair das tuas chagas Sangue redentor Sangue redentor Tocar nas minhas dores E curar Teu sangue cura Teu sangue cura, Senhor Teu sangue cura, Senhor Erga as tuas mãos Teu sangue cura, Senhor Teu sangue cura Teu sangue cura Com amor Teu sangue tem poder Para curar Cante com fé Declarando sobre a tua vida Teu sangue cura Teu sangue cura, Senhor Teu sangue cura, Senhor Teu sangue tem poder Teu sangue tem poder Para curar Com as tuas mãos erguidas sobre o ícone, vai falando agora para o Senhor, qual é a tua intenção, vai falando Senhor, a minha intenção é a libertação do meu filho, derrama o teu sangue Senhor Jesus, e vem livrando o meu filho de todas as más companhias, de todo o alcoolismo, de todas as drogas, Senhor a minha intenção, é sobre essa enfermidade, é sobre esse câncer, é sobre essa enfermidade que eu trago nos meus rins, derrama uma gota do teu sangue, e eu serei curado, derrama uma gota do teu sangue Senhor, abra as portas do emprego, derrama Senhor, erga suas mãos bem altas, reze, reze com fé, derrama Senhor, uma gota do teu sangue, sobre as nossas famílias, sobre a vida do Ageu Martins de Frito, derrama uma gota do teu sangue, sobre todos aqueles que estão sendo atormentados, por espíritos impuros, por espíritos malignos, derrama Senhor Jesus, uma gota do teu sangue, sobre todos aqueles que têm se levantado contra a tua igreja, que têm se levantado contra as famílias, para destruir as famílias, derrama uma gota do teu sangue Senhor, e dissipa todo o mal, que está agindo na vida das famílias, Senhor, derrama uma gota do teu sangue sobre o nosso país, terra de Santa Cruz, liberta o nosso país Senhor, de todo o câncer da corrupção, sim Senhor, abençoa o nosso país, Senhor, derrama uma gota do teu sangue, sobre todos os estados do nosso país, sobre os 27 estados da nossa federação, derrama uma gota do teu sangue sobre os nossos corpos, teu sangue cura, cante mais uma vez, teu sangue cura, Senhor, teu sangue cura, teu sangue cura, teu sangue tem poder, para curar-me, para curar-me, Deus sangue cura, teu 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 sangue tem poder, para curar-me, nós vamos cantar agora essa outra canção, que o Senhor Ele quer te levantar, Senhor Ele quer te levantar, de toda a tibieza, de todo o desânimo, de toda a tristeza, toda a falta de coragem, toda a falta de esperança, você que está aqui no santuário, você que está em casa, deixa o Senhor te levantar, você nasceu para experimentar o melhor de Deus, você nasceu para a felicidade, você não nasceu para viver prostrado, para viver caído, você não nasceu para viver como um derrotado, você nasceu para viver como um vitorioso, porque o preço já foi pago no alto da cruz, erga os seus braços, eu te levantarei. Eu te levantarei, é o Senhor que te diz, eu te levantarei, eu te levantarei, filho amado, filho amado, filho querido, filho querido, canta mais forte, vai, eu te levantarei, Eu te levantarei, eu te levantarei, eu te levantarei, você é um vitorioso, filho amado, você é uma vitoriosa, filho querido, filho querido, deixa o Senhor restituir tuas forças, Restituirei, tuas forças, deixa o Senhor te levantar, através dessa canção, Eu te darei, eu te darei, novas vestes, filho amado, Filho amado, canta isso vai, eu quero ouvir você cantando, Restituirei, tuas forças, restituirei, tuas forças, E te atrairei, eu te atrairei, a mim, eu te darei, novas vestes, filho amado, Mais uma vez, restituirei, canta, restituirei, tuas forças, Você que está pensando em desistir, não desista, Continue lutando, continue acreditando, continue tendo fé, continue tendo esperança, Pega as suas mãos, Pai, nós te pedimos, no nome de Jesus, pelas tuas cinco chagas, olha para o teu povo, Senhor, Você que traz fotografias, são muitas pessoas que trazem fotografias, Quantas situações, apresenta essas pessoas, sim, não tenha medo, Levanta essas fotografias, e vai falando até mesmo, se você sabe, Lembra, o nome dessas pessoas, vai dizendo, Jesus, pelas tuas santas chagas, toca, cura, liberta, E vai falando, apresentando essas pessoas, são histórias, são vidas, são necessidades que elas precisam, Por isso você as trouxe aqui, Muitas pessoas estão apresentando, documentos de trabalho, carteiras de trabalho, Vocês, são muitas pessoas aqui, Levanta esses documentos agora, O Senhor me mostra pessoas, Que estão prostradas, Porque estão desempregadas, Estão depressivas, Porque não conseguem uma oportunidade, Levanta esses documentos, Mesmo que não seja seu, Seja do seu filho, Do seu esposo, De quem você conhece, Levanta, E apresenta as santas chagas agora, Peça, Senhor, Pelas tuas santas chagas, Abre as portas de um emprego, Para curar até mesmo, Enfermidades de tristeza, De desânimo, De depressão, Levanta esses documentos, E clame, Clame, Até mesmo cantando, O Senhor renova as tuas forças, Cante a Ele, Ele levanta, Iria, Sim, Senhor, Abre as portas, Abre as portas de emprego, Senhor, Levanta, Levanta este povo, Senhor, Liberta do desemprego, Da tristeza, Das doenças causadas, Pelo desânimo, Eu te levanto, Levanta estes documentos, E cante forte, Eu te levantarei, Filho amado, Filho querido, Filho querido, Restituirei, Restituirei, Tuas forças, Acredite, Restituirei, Tuas forças, E te atrairei, Eu te darei, Novas vestes, Filho amado, Você que está chorando, Acredite, Cante com fé, Restituirei, Restituirei, Cheire de mim, Caralha, Mariana, 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 E te darei, Novas vestes, Filho amado, E nos seus braços, Canta mais uma vez, Restituirei, Acredite, Restituirei, Tuas forças, E te atrairei, A mim, E te darei, Novas vestes, Filho amado, Com a Tua mão direita, E repita, Repita-se comigo, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Ao longo deste ano, Ao longo deste ano, Eu não vou permitir, Eu não vou permitir, Que nenhuma situação, Que nenhuma situação, E que ninguém, E que ninguém, Me coloque para baixo, Me coloque para baixo, Eu não permitirei, Eu não permitirei, Que nada, Que nada, E que ninguém, E que ninguém, Me coloque para baixo, Me coloque para baixo, Eu não permitirei Eu não permitirei Que nenhum problema Que nenhum problema Nenhuma enfermidade Nenhuma dificuldade Nenhuma dificuldade Me jogue no chão Me jogue no chão Me faça viver Me faça viver Como fracassado Como fracassado Porque eu acredito Porque eu acredito No poder do teu Espírito Santo No poder do teu Espírito Santo E eu acredito E eu acredito Que depois do problema Depois de uma dificuldade Vem a vitória Eu acredito Que depois da morte Vem a ressurreição E eu sou o vitorioso A partir de hoje Eu quero viver como tal E se você quer viver como vitorioso Aplauda o nosso Senhor Jesus Cristo Você não pode viver como derrotado Você não pode viver como fracassado Levanta suas mãos E cante Cante com fé E te darei E te darei Eu te darei Novas festes Filho amado Canta forte Canta com fé Com autoridade Cante com fé Cante com fé E te darei Novas vestes Filho amado Padre Amigo Deus pode Deus pode Deus quer Deus quer Ei de vencer Ei de vencer Que o Senhor te abençoe Você que está aqui Você que está em casa Em nome do Pai Do Filho Do Filho E do Espírito Santo Amém Restituirei Restituirei Canta para acabar Restituirei Tuas forças Te atrairei Te atrairei Te darei Novas festes E te darei E te darei Novas festes Filho amado Antes De irmos para o comentário inicial Eu quero lembrar que nos dias 11 e 12 de fevereiro Temos um encontro aqui no auditório da obra evangelizada É preciso Um encontro de fé e alegria Dia 11 e dia 12 Domingo e segunda de carnaval Teremos um encontro aqui no auditório da obra Com o padre João Luiz Que estava aqui O Luiz Do estado de Goiás Teremos ministério samba e canção Também um DJ de Pernambuco Domingo e segunda Programação a partir das 3 horas da tarde Terço da Santa Chagas Pregação Adoração E Santa Messa Lembrando ainda que essa obra sobrevive graças a sua generosidade Amanhã É o último dia do mês Se você ainda não fez a sua contribuição Faça a sua contribuição E nos ajude A continuar propagando A mensagem De nosso Senhor Jesus Cristo Música 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 Música